E Jeff Bezos, dono da Amazon, se tornou o homem mais rico da história moderna. A sua fortuna já superou aí 150 bilhões de dólares e com a expectativa das vendas no Amazon Prime Day, que é um dia de descontos aí do comércio eletrônico, ele vai ganhar ainda mais dinheiro. Quer saber um pouquinho mais sobre Jeff Bezos, o dono bilionário da Amazon? Então acompanhe o vídeo de hoje. Mas antes pessoal, peço que vocês inscrevam-se aqui no canal Contabilidade TV. Empreendedorismo, educação financeira e muito mais é aqui, inscreva-se aí. E pra você que quer aprender um pouquinho mais sobre este assunto de empreendedorismo, inscreva-se no canal Solusione Contábil. Olá pessoal, tudo bem? O nosso objetivo é ajudar empreendedores, pessoas que querem crescer com seu próprio negócio. Nós temos mais de mil vídeos disponíveis lá no nosso canal esperando por você. Se inscreva lá, estamos juntos com o teu sucesso. Bom pessoal, na história moderna nunca teve um homem tão rico, mas tão rico como Jeff Bezos. O fundador e presidente da Amazon, sua fortuna acaba de bater 150 bilhões de dólares aí, segundo o índice da Bloomberg. É muito dinheiro, hein? Já pensou que você faria com tanto dinheiro? Pois bem, ele foi o segundo no mundo a ter uma fortuna superior a 100 bilhões de dólares. Atingiu o marco em janeiro, depois que sua empresa subiu na bolsa de valores com a abertura de seu supermercado físico, Amazon Go e Seattle, lá nos Estados Unidos. Bill Gates, que é fundador da Microsoft, já tinha atingido o patamar dos 100 bilhões de dólares em 1999, no auge ali da bolha da internet. Só que esse valor corrigido em termos atuais seria equivalente a 149 bilhões de dólares hoje. Dessa forma, Bezos se torna o homem mais rico da história moderna, desde que a Forbes e Bloomberg publicam os ranks dos bilionários. Vale dizer também, pessoal, vale lembrar que desde o começo do ano, sua fortuna cresceu mais de 52 bilhões de dólares, o que é maior que todo o valor do seu rival chinês, o dono e fundador do grupo Alibaba, Jack Ma. As ações da Amazon estão em alta por conta da expectativa para as vendas do Amazon Prime Day, que é um dia de descontos do comércio eletrônico. A promoção começou ontem e o site da companhia chegou a ficar fora do ar por conta do enorme número de acessos. Tá bombando lá, até eu já fui ver alguns produtos pra mim. A conexão com a Alexa, assistente pessoal da empresa, e o streaming de vídeos pelo Prime Video também estavam comprometidos. Segundo a Bloomberg, consumidores devem gastar 3,4 bilhões de dólares em compras, 40% a mais que na edição do ano passado. Então está aí, esse é o homem mais rico aí da história moderna. Jeff Bezos, dono da Amazon. E você, o que acha dessa fortuna aí? O que você faria com tanto dinheiro? Deixa aqui nos comentários. E você, o que acha que você 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 acha que você